Olha, por quase uma hora e meia, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento, né? Acabei de falar aqui, no inquérito que investiga o ex-presidente. Vamos falar com o Yuri Askar pra saber o que que rolou nesse depoimento, hein, Yuri? Bom dia pra você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF, não quis falar à CPI da Câmara Legislativa, mas respondeu a todas as perguntas na oitiva por videoconferência no Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi ouvido como testemunha e o inquérito que investiga, junto ao TSE, os ataques às urnas eletrônicas do então presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública teria participado de uma das lives de Bolsonaro em que ele fazia ataques sem apresentar provas à eficiência e à segurança das urnas eletrônicas. E, entre as perguntas, Anderson Torres também respondeu sobre aquela chamada minuta do golpe, um rascunho de um decreto presidencial que previa uma intervenção do governo no TSE e para revalidar, refazer o resultado final das eleições. O que que Anderson Torres explicou ao TSE? Que não lembra quem teria repassado esse documento pra ele, não lembra quem, não lembra quando, e que não teria repassado esse documento, esse rascunho, ao presidente Jair Bolsonaro. Não conseguiu convencer os ministros de por que não jogou fora, porque ele disse que era lixo, que não era pra ter guardado esse papel, né? Ele disse que isso não tem nenhuma relevância. Inclusive, ele chamou mesmo essa minuta de lixo, loucura e folclore. Então, que não teria nenhuma relevância, que não seria objeto de um decreto presidencial, algo com aquele teor, né? E agora vai seguir esse processo de investigação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, enquanto a CPI da Câmara Legislativa vai fazer um novo pedido pra tentar ouvir Anderson Torres na CPI. Ele segue preso desde o dia 14 de janeiro, quando voltou de Miami, e é suspeita exatamente de, no mínimo, omissão por conta dos atos de vandalismo e de violência que tivemos na invasão das sedes dos três poderes aqui em Brasília no dia 8. Tuneila.